Me solta, policial! Me solta! Por que você quer me prender aqui? Eu não fiz nada! O quê? Você vai me prender? Vai me prender na sala mais fria de todas? Porque eu sou muito desobediente? Não, não, não! Peraí! Loba de gelo? O que você tá fazendo aqui? Oi, Rafael! Eu tô preso aqui também! Por que você e suas irmãs estão aqui? O que aconteceu? A policial prendeu a gente aqui também! Essa maluca! Olha isso! Também me prendeu aqui! Olha, policial! Tira a gente daqui! Tira a gente daqui! E eu vou ficar passando muito frio aqui! Olha, tá cheio de neve! Por que tem essa neve aqui, o lobo de gelo? Porque eu sou a lobo de gelo, né? Então é onde eu fico da neve! Ah, entendi! Entendi! Tá, mas... Olha, policial! Eu vou ficar com muito frio! Pelo menos me coloca em outra cela, senão eu não vou aguentar! O quê? Eu posso ficar lá em cima no segundo andar da cela? Ai, tá bom, tá bom! Ai, o lobo de gelo, olha! E por quanto tempo você tá preso aqui? Em cinco anos! Quê? Cinco anos? Sim, eu já tentei escapar, mas eu não consigo! Ah, caramba! Eu só comecei em cinco anos! Ai, caramba! Mas, nossa! Você tem certeza que não dá nem pra escapar por alguma janela ou alguma porta? Não, não tem como, Rafael! Eu já tentei de todas as formas aqui! Não tem lugar nenhum nessa cela, tá vendo? Tô vendo! Mas nem lá em cima tem porta? Eu não sei! Eu acho que... Pode ir lá olhar! Você nunca subiu lá em cima? Deixa eu ver! Deixa eu dar uma olhada! Eu não sei como que sobe! Ô, lobo de gelo, olha! Olha! Tem uma porta aqui em cima, olha! Tá vendo? Nossa! Será que a gente consegue abrir? Eu não sei! Eu não sei! Se tem algum jeito de abrir! Já sei! Já sei! Já sei! Como? Eu vou congelar a porta e aí a gente tenta quebrar ela! Mas, ô, lobo de gelo, isso é uma porta de ferro! Como é que você vai congelar um ferro? Eu sou a lobo de gelo! Fica olhando, olha! Isso não vai dar certo! Vou congelar só a fechadura! Que congelar fechadura? Ô, 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 irmã da lobo de gelo! Fala pra ela que isso não vai dar certo! Isso é uma porta de ferro! Essa porta é indestrutível! Ela só pode ser aberta! E não tem nem fechadura, tá vendo? Olha! Então não tem como, Rafael! Eu não sei o que fazer! Pera! E se a gente fazer uma fechadura pra essa porta? Tipo, com alguma coisa? Mas o quê? Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar! Olha, eu já joguei uma vez Minecraft e eu lembro que essas portas dava pra abrir com uma alavanca ou botão! Você tem algum desses itens aí? Hum, não tenho, né, Rafael? Se eu tivesse, eu já teria ido embora porque eu ia conseguir abrir a porta aqui debaixo, né? Deixa eu olhar aqui nesse baú! É verdade, verdade, olha! Calma, meu amor, viu? A gente precisa dar um jeito de escapar daqui! Ai, e a policial tá nos vigiando! O que que tem aí nesse baú? Só algumas neves! Deixa eu ver, bolas de neve, alavanca, bolas de neve... Ei, ei, para de jogar isso de mim! Para de jogar isso de mim! Tá me deixando congelado! Para com isso! Para com isso, sua maluca! Tem uma alavanca também, acabei de ver! Pera! Isso é uma alavanca, eu peguei! E, pera aí, o lobo de gelo, olha! É essa alavanca que a gente precisa pra poder abrir a porta lá em cima, sua doida! É sério, Rafael? Ih, olha, essa alavanca funciona! Mas, o que que foi, ô, policial? O que que a gente tá fazendo com essa alavanca? Nada, nada! Joga bolinha na policial! A gente tá brincando! É, a gente tá só brincando! A gente tá só brincando de bola de neve! É guerra de bolinha de neve, vai! Ai, toma, toma! Guerra de bolinha de neve! É! Ai, caramba, tá! Então, pera! Rafael, vamos subir lá e vamos... Tá, tá, mas... Fala mais baixo, fala mais baixo! Pera, pera, pera! Volta aqui, lobo de gelo! Volta aqui! Olha, você fica aqui distraindo a policial enquanto eu vou lá com as suas irmãs lá em cima pra poder tentar abrir a porta! Aí, se der certo, eu te chamo! Tá bom, tá bom! Tá, tá, então eu vou lá, fica aí! Ai, caramba! Deixa eu vir aqui! Vai falar com ela! Policial, a gente tá brincando de bola de neve! Consegui, consegui bola de neve embaixo! Uma alavanca pra mim! Ai, pronto, deixa eu ver se funciona! Vou pegar mais alguma! Funcionou, funcionou! Ô, loba de gelo! Loba de gelo! É, vem aqui pra você ver uma coisa que eu fiz pra você de presente! Olha, vem aqui! Vem aqui, olha! Funcionou, olha! Funcionou, deu certo! Conseguimos abrir a porta! Isso, isso, vamos lá pra baixo! Que alto! Pera aí, onde é que isso aqui tá dando? Eu não sei, não! É naquele pátio lá de baixo! Vai lá pra baixo! Ai, você me derrubou, Rafael! E aqui é o pátio da prisão, olha, onde os outros presos estão, tá vendo? Como é que a gente vai sair daqui, Rafael? Não adiantou nada! É verdade, a gente só foi pra outro local da prisão! Ai, ai, caramba! Pera! Olha! Tem uma saída por aí! Isso, isso, tem uma saída por aí! Ai, caramba! Vai, vai, vai reto! Ai, tá dando... Nossa, olha o tanto de presidiários que tem aqui! Ai, mas pera, pera! Cuidado, cuidado, loba de gelo! Se algum policial que estiver nos corredores nos ver, a gente vai estar encrencado, viu? Não tem nenhum policial, pode vir! Ai, ai, caramba! Caraca, toma cuidado! Ai, ai, caramba! Pera, 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 loba de gelo! Calma! A policial tá logo lá na frente, olha! Ela deve estar nos chamando! E... Vamos por aqui! Pera, 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 pera! Foi silêncio, foi silêncio! Tem um policial dormindo aí, ó! Passa devagarzinho, gente! Devagarzinho! Ele tá quase acordando! Ai, ai, caramba, viu? Caramba! Onde a gente vai agora? Vou fechar isso aqui! Ai, ai, pronto! Fechei! Ai, calma, calma, loba de gelo! Me esperem! Ai, ai, eu também não sei onde a gente tá! Cadê suas irmãs? Eu não sei, não! Elas estão vindo, vamos! Estão vindo? Estão vindo nada! Ai, caramba, vou ver onde a gente tá indo! Ai, olha, a gente tá preso num local cheio de celos, olha! Ai, mas que estranho! Aqui não tem preso em lugar nenhum! Olha isso! Olha isso! Olha, isso é muito estranho! Tá muito esquisito! Não tem saída, não! É melhor a gente voltar pra lá! Que? Não tem saída? Mas como assim não tem saída? Não é possível que essa prisão não tem saída pra nenhum dos lados! Olha isso! Isso é muito, muito estranho! Ah! Sim, achei! O quê? Como assim? Você achou uma saída aí? Sim, achei! Deixa eu ver! É a mesma porta! Mas será que não é uma outra porta que vai pra outras celas? Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha, essa dá pra abrir! Ai, deixa eu ver, deixa eu ver! Olha o que tem aqui! Parece que é uma armadilha, olha! É uma armadilha pra quem tentar escapar não conseguir! Tá, então a gente tem que ir com muita calma pra poder passar por aqui, ô, lobo de gelo! Cuidado, olha! Isso, passa por aqui, ó! Por aqui é mais fácil, olha! Isso, isso, lobo de gelo! Tá, eu acho que a gente vai conseguir! E vê se suas irmãs estão vindo também, olha! Elas têm que vir! Ai, ai, tá! Elas já estão vindo! Vamos logo! Vamos até daqui! Tá, agora a gente passa por aqui! Mas pera, pera! Toma cuidado, viu? Algum policial pode aparecer aqui e nos ver! Ai, caraca! Não tem nenhum policial, já falei, a gente precisa ir rápido! Mas pera, pera, pera! Volta aqui! Eu lembrei de uma coisa! O quê? Eu tô com muita dor de barriga! Eu acho que vou precisar voltar lá pra poder utilizar o banheiro! Ai, eu vou te encher de bolas de neve! Não, não, pera, pera! Ai, caraca! Nossa, mas... Tá, então me espere aí! O quê? Pera! Você não consegue mais voltar? Não, vem logo! Vamos sair! Mas eu tô com dor de barriga! E a gente não sabe onde isso vai dar! Pera, então, olha... Você vai em casa! Em casa você vai no banheiro! Vamos sair, vamos gravar aqui! Não, calma! Eu vou aqui nessa grama, ó! Pera aí, eu vou aqui nessa grama! Pera aí, fica aí! Não fica olhando pra mim, não! Que eu vou fazer o número dois, viu? Ai, ai! Para de jogar essas bolhas de neve em mim! Ai, ai! Que dor de barriga! Que dor de barriga! Ai, caramba! Que dor de barriga! Tá fedendo! Para de jogar essas bolhas de neve em mim, sua doida! Ai, ai, tá bom! Tá, então vamos! Vem, meninas, vem! Tá, mas um dia que isso aqui vai dar! Isso aqui tá muito estranho! Pera! O quê? Não vai dizer que é uma saída! E isso aqui... Pera! Dentro de uma casa! Isso! Era numa chaminé de uma casa! Olha isso! Caramba! Olha! Tem uma piscina aqui fora! Olha isso! Vou dar um mergulho! O quê? Não, você vai congelar toda a água! Olha! A rua! A rua é ali fora! Tá, então, pera! Eu acho que a gente pode acabar saindo daqui, ó! Vem aqui, lobos de gelo! Vem aqui! Olha! É uma casa vazia! Parece que é uma casa de alguém que tava de mudança, ó! Vem aqui ver! Ai, ai, não tem ninguém! Tem que pode morar aqui, né? Claro que não! A gente mora do lado da prisão? Não! Agora a única coisa que a gente tem que fazer é correr! Fode! 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 Tchau.